Aí ela veio falar no meu ouvido aqui, ó Toca, toca rala rala que eu já tô indo embora Vambora Você quer assistir ou vai dançar? Vai dançar? Vai dançar? Então tá Simbora Bora Ao pedido da minha neve É pra meter a dança, Salvador Aí gosta da fuleiragem Pense numa loura que gosta da fuleiragem E mão na cabeça, dá uma agachadinha Mão na cabeça, vai ralando na latinha Mão na cabeça, vou dar uma agachadinha Bota a mão na cabeça, ela quatro, quatro, quatro E rala, 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 ei Na boca da latinha Segura essa menina E rala, 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 rala Oh, rala, 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 oh, rala Na boca da latinha Ai, mas a lourinha do pelô Já tá ralando Pegou na do Curuso, também tá suicando Hoje já virou sucesso, referência nacional Bote a mãozinha na cabeça Mão na cabeça, dá uma agachadinha Mão na cabeça, vai ralando na latinha Mão na cabeça, dá uma agachadinha Vai, Salvador Eu disse Segura essa narinha Essa menina é muito sopeca Ou na latinha vai dar uma ralada, vem lá Essa menina é muito sopeca Ou pega na latinha vai dar uma ralada Se tá gostosa pra descer Ela tá pra beber, se tá gostosa pra descer Chegada é pra beber Chegada é pra beber Olha a cabeça pra cima, vai, vai Eu te sinto Vai, né? Olha na boca da latinha Olha a segura senadinha Acabou a cataladinha Ô, Lennona Vou lhe adorar